Um zinho aí com, 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 de tronco que a gente agora só vai levar madeira. Ué? Não consigo resgatar meu caminhão, por quê? O que aconteceu? Entrega na estação meteorológica. Tá no modo hardcore? Não. E por que eu não consigo colocar minha caminhonete pra dentro? Não sei, será que bugou por causa do seu modo que você tava jogando? Não, eu não consigo, é, é, colocar a caminhonete pra dentro. Deixa eu tentar entrar lá pela frente da, da, da garagem. Tentando resgatar e não consigo. É, não, não tá no hardcore não, resgato normal, não tá. Oxe, que bem esquisito. Muito. Pela frente da garagem eu consegui. Tá com Caterpillar, CT, CT, CT... Esse Caterpillar aqui é seu? Não, eu não saí com nada. Ah, mano, eu vou ter que sair do jogo. Por quê? O que que deu? Porque, como eu tava jogando no mod, agora eu tô aqui, tô só com a caminhonete, tô com, 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 com 20 mil em dinheiro. Não tem nada, não tem veículo, não tem nada aqui. Nem dinheiro. Nada. Eu vou ter que sair, peraí que eu já volto. Tem que entrar no meu jogo pra salvar e vir pra cá. Peraí, se eu, e se eu, se eu, se eu, saia e abro uma, uma... Não, eu já tô saindo, já. Não, mas eu cria privada, aí eu coloco o mod, aí você não vai tá, mesmo que não vá usar, mas pelo menos você não... Ah, eu tô com os mods instalados diferente do teu, aí vai ter que instalar mods, baixar, não, é, deixa quieto. É, é, eu tô com alguns mods só instalados. Deve tá com uns, uns seis instalados só. Por que dois mods desativados, cacete? Não, esse jogo eu vou te contar, tem umas bugadas que ele dá, mano. Por que que tá desativado o jogo? Eu não deixei nada desativado. Eu quero carregar os mods. Merda. Ué? Bugou tudo essa porra. Tá no hotel? Tô. Mas esse aqui é aquele hotel com internet boa. Ué? Quer dizer, boa assim, tipo, é razoável. Ah, eu vou fechar aplicativo, tá dando tudo errado aqui, velho. Ah, mas se eu fechar aplicativo, eu vou cair a live. Pera, cara. Pelo amor de Deus. Tá nas médias longas. Deixa a música ligada. Deixa a musiquinha meio achumbrega, mas deixa ligada. Pesado. Ontem assistindo umas lives, eu fiz umas amizades lá, um pessoalzinho que eu conhecia, tava trocando ideia no chat, e ganhei dois seguidores antes do nada. Ah, bacana. Ah, e até esqueci de comentar, falando em... Você falou que você ficou uns 15 dias sem internet, né? É, um pouco menos. Mas quase isso. Coincidentemente, eu também fiquei. Jura? Assim, não que eu fiquei sem internet. Eu vi que você tava meio sumido, não tava fazendo live também. Eu não achava suas lives. Eu vi que você também tinha dado uma parada. É, eu fui... Pra outra cidade, né, em outro hotel. E lá, cara, assim, o pico mais alto que eu tive de internet foi um mega e meio. É. Sim, o problema nem era sinal. Era a velocidade contratada, que era uma bosta. Então, mesmo quando tava... Tipo, é... A maior velocidade era um mega e meio. Na maior parte das vezes eu não conseguia bater nenhum mega. Uhum. Aí, não tinha condição. Nem jogar online eu tava jogando. Eu tava jogando só... The Witcher offline. O que você vê a situação que eu tava. Ai, 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 aqui tem toras médias. Ai, mas eu preciso de toras longas. Esse iceberg é um baita caminhão, né, Maral? Esse iceberg é foda. Um... Estação meteorológica. Aí, onde é essa estação meteorológica? É, lá do outro lado. Lá, o Black Badger. Ah, o que eu tô fazendo aqui, então? Pega meus caminhãozinhos aqui, meus homens. Caterpillar, não. Não precisa, não. Meu dano precisa. Meu semi-reboque granelheiro. Nossa, tá todo mundo assistindo o E.J. E aí, tá com 14, 13 pessoas. Urra! E aí, tá ficando famoso mais novo. Vai tá jogando todo dia também, né? Isso vale muito. É, eu não vejo a hora de voltar pra minha casa. Peraí, rapidinho. É, eu não vejo a hora de voltar pra minha casa. É, eu não vejo a hora de voltar pra minha casa. A buzina do jogo é uma bugada, né? A gente compra a buzina, não muda nada, né? É, eu não vejo a hora de voltar pra minha casa. É, eu não vejo a hora de voltar pra minha casa. Eu não vejo a hora de voltar pra minha casa. É, eu não vejo a hora de voltar pra minha casa. É, eu não vejo a hora da minha casa. Tô esperando salvar aqui pra mim sair Beleza, dois minutinhos 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 tá só pela luz da 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 do caminho que tá pera aí fica a parada aí não anda não não já vou voltar para aí cara aí deixa eu ver mano aí tio as pedras tudo voando aqui na minha frente mano pedra voando é um monte de pedra no ar aqui olha isso pedra tá tudo no ar cara é nossa tô vendo as pedras tá tudo voando ai que legal hein e a caminete vai tombar aqui nossa que lama do caramba aqui velho deixa eu tentar subir aqui o problema é que nem tanto lama é só quantidade de pedra que é que ficou velho tico e pera aí e a mano porra vem pegar na ar pegou no matinho velho como assim cara olha isso que mapa desgraça bom fala um palavrão aqui vai ficar feio não tem onde agarrar só agarra em matinho velho lá vem eu tô vendo o farol do seu caminhão lá na frente o farol tá pulando para todo lado e aí eu não vou conseguir tirar a caminhonete daqui atolou velho eu já tô descendo e vem aqui então para gente ver eu sou tô tentando engatar aqui posso escurecer o rápido tá normal para você aí o que é para mim eu tô normal para mim eu tô normal não tô pulando não pelo que eu tô vendo a o teu farol parece que o caminhão tá bugado porque o farol tá rodando para cima para baixo para cima para baixo para baixo para baixo e eu ainda não vi do caminhão tô vendo só o farol e já tô e a luz tá pulando para tudo que é lado velho teu caminhão deve estar todo bugado Jesus amado meu Deus do céu cara olha como que tu tá mano e deixa eu tirar o negócio do mapa aqui peraí e olha na live como é que tá pelo caminhão eu tô vendo eu tô vendo quer ver olha agora 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 lá olha lá olha como é que você tá chegando que loucura velho tá vendo aí rico e nossa meu Deus cara chega perto de mim que vai acabar com a minha caminhonete é chega mais perto mas não agarra nela não e até as árvores tá bugando olha as árvores tá bugando olha as árvores bugando olha 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 e se puder escrever meu canalzinho aí para dar uma fortalecida cara que loucura velho sorte que eu tô gravando a live você viu a árvore rico a árvore tava ali sumiu a árvore começou a bugar e sumiu a árvore chega mais perto mais um pouquinho para ver nossa eu nunca vi assim cara nossa mano chega mais perto não vai ser minha caminhonete vai voar vem 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 peraí eu tô quase eu tô na sua frente tá tá o que tu fez com a minha caminhonete nossa sua caminhonete voou eu só parei sua caminhonete voou aqui fica aí que eu vou chegar perto do seu vamos ver o que acontece vamos lá vamos lá peraí fica parado aí fica parado mano nossa caminhonete ah não aí você a porra acabou minha caminhonete que que foi quebrou teu caminhão não voou meu caminhão também teu caminhão não tô pra mim ele tá aqui do meu lado não 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 voou mas tipo de um dano legal também deixa eu ver peraí você resgata e arrumar aqui que quebrou tudo a minha caminhonete mas eu tenho conserto que eu já consertei o problema que eu não vou atolar nessa bosta o cara que eu quero voar de novo peraí peraí calma aí deixa eu pelo menos acertar aqui e tirar esse implemento é por isso que eu tô atolando o teu caminhão tá fazendo uns buracos gigantes na estrada o cara que loucura vai tombar a caminhonete não caminhonete não tomba nossa o teu caminhão tá entrando no chão velho o teu caminhão tá entrando no chão cara e pra mim eu tô de boazinha incrível velho que loucura mano a peraí tenta pegar eu aqui eu tô atolada é assim é isso que eu vou fazer é isso que eu vou fazer eu tô indo vai dar merda só tô olha isso mano olha isso dá até medo cara tenta agarrar caminhonete meu deus do céu a caminhonete tá dando uns pulos caralho de foda velho eu vou encostar aqui em você meu deus do céu cadê mano nossa sua caminhonete voa muito longe cara nossa senhora tá funcionando ou tá quebrada nossa sua caminhonete voa que loucura velho que da hora peraí que eu vou aí já arrumei ela de novo eu tenho reparo aqui meu deus onde eu tô cara nem sei mais onde eu tô cadê você ó você tá ali ó mano fui muito longe hein peraí mais um minutinho já volto tá que loucura caraca mano cadê a estrada que eu não tô achando achei cadê tu tá bugado ainda eu nem sei mais onde você tá ah tá lá sorte que eu tô com reparo na caminhonete e dá pra pôr ela pra andar de novo né nossa caralho que loucura mano olha as pedras tudo voando ui 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 u Olha isso, DJ, olha isso O Renato tá todo bugado Vem pra sentar minha caminhonete Mano, se ele pegar minha caminhonete Acaba com a minha caminhonete Meu Deus do céu Olha a altura que foi a caminhonete Caraca Olha o que ele tá fazendo na estrada, velho Olha os buracos que ele tá fazendo Quebrou o motor, deixa eu arrumar o motor aqui Meu Deus, já me pegou de novo Cara, eu nunca vi assim, velho Desse jeito não, mano O caminhonete quebrou de novo, cara Não é mod não, cara Não tem mod aqui não Ninguém tá usando mod Deixa eu ver se eu consigo pegar no caminhão dele Peguei Peguei Não, peguei Não Caraca Que doideira Mano Ah, não dá mais pra arrumar caminhonete Cara Não dá Acabou Os concertos Meu Deus do céu Renato, chega mais perto com o caminhão Mais perto da caminhonete pra ver o que acontece Olha, olha, olha Meu Deus Nossa Senhora, mano Que da hora, cara Olha lá Tá possuído As pedras tudo flutuando Olha lá Olha lá Olha Olha Que doideira Olha os buracos que faz na estrada Que loucura, mano Olha aí, João Doideira, mano Não, Renato Ah, Renato se tragou a brincadeira, mano Pera aí Eu vou Vou sair de novo Vamos ver se ele tá bugado ainda Vamos ver Tá, ele tá bugado ainda Ele tá bugado ainda Lá, 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 lá Lá, lá, lá Não, batirão Que da puta Meu Deus Caralho, é isso Olha aí, João Liga Eu bati nele Vamos ver Da hora Rua porrada que tomei, velho O motor foi embora já Tá vermelho Oi, oi Olha isso, cara Que doideira Deixa eu apagar a farol Olha Olha Meu Deus Olha isso Onde foi Caralho Ele me mandou, mano Deixa eu pegar um caminhão Pera aí Não Eu só tô com um caminhão aqui Que eu tava usando os mods Ah Vamos ver Agora caminhão contra caminhão, hein É É É É É um touro mesmo, cara Olha lá Que da hora Olha o dano Que dá, mano Solta o guincho aí, Renato Solta o guincho Solta o guincho Nossa, quebrou Cara, olha como o caminhão torce Ele se torce tudo, cara Olha lá Olha É Ele tentando me desvirar Ó Entrou um cara aí no jogo Ah, ali saiu, mano Pobão Tá mal divertido Cortei Cara, tá muito foda, velho Tá muito louco, cara Pegar a caminhonete Porque a caminhonete voa longe O caminhão não voa Cara, que loucura O João falou que tá parecendo um touro brabo Encheu de gente na live pra ver aqui, cara Tinha um monte de gente vendo Só pra ver Eu tô olhando pela sua aqui É No teu não deve tá Não deve tá nada, né É, eu só vejo você voando no seu Nossa, olha Tá parecendo um touro brabo É, ela Mano, o caminhão ele se torce inteiro, cara Olha lá Olha Olha Ai, caramba Essa daqui eu vou destacar essa live aqui, mano Na moral Oi, 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 oi Enlouqueceu de vez, velho Agora enlouqueceu de vez Oi, 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 oi Oi, oi Nossa, mano Meu Deus, cara, olha isso Mano Tô vendo Caralho, tá cada vez pior, cara Mano, não é possível, cara A caminhonete quebrou tudo Vou ter que fechar Oi, 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 oi Caralho, tá em cima da garagem Foi em cima da garagem Deixa eu arrumar a caminhonete Peraí, peraí, peraí Não, não Agora você pode falar que colocou a caminhonete em cima da garagem Nossa senhora Dá pra agarrar aqui? Ah, não tem proposta de guinço Só tem Dá pra agarrar no teu caminhão É, então Deixa eu agarrar no seu Tá Puxa, puxa Não Não, você tirou Eu não mexi em nada Então peraí, deixa que eu puxo Tá Não aperta nada Tá foda, né, Henrique? Tá muito zoeira, mano Vai Tá soltando sozinho É Deve ser Nossa, deu a impressão que o caminhoneteu ia para o céu Caiu Peraí que a câmera tá bugada por causa da garagem Peraí Nossa, parece que cada vez tá ficando pior, velho Eu não consigo nem ver onde você tá Meu Deus do céu Peraí, deixa eu comprar um carro pequenininho Peraí, 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 peraí Fica aí Deixa eu comprar um carro pequenininho aqui Peraí Não, volta aqui Vou comprar um carro bem pequenininho aqui Pra fazer merda Cadê? Você tá com o computador aberto aí? Tô, tô fazendo a live aqui, velho Só entra na minha e coloca o seu canal Digita lá o seu canal Por quê? Não, pra quem tiver no meu Será te assistir Ah tá, entendi Cara, que da hora Se bem que eu tô com dois só espectadores Não, não tem problema O pessoal vai ver a maluquice e vai querer ver, né? Vai, anda aí, anda aí, anda aí Peraí, peraí, peraí Peraí Nossa Nossa Meu Deus do céu Nossa Nossa Cadê? Cadê? Meu Deus Onde eu fui? Eu não tô vendo nada Nossa, bugou tudo Agora eu tô vendo você Nossa senhora Nossa, cara O que aconteceu? Agora eu caminhei os dias Meu Deus, agora quem tá bugado sou eu Olha lá Olha 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 Que que é isso, cara? Que loucura Eu tô caindo, não tô? Não Mano, você tá voando no meu Você tá completamente voando Nossa, olha lá Olha lá É, eu tô vendo que realmente igual você tá no seu Tipo, só que eu tô vendo Deixa eu ver a tua live Deixa eu colocar a tua aqui Peraí, peraí Cadê, 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 cadê Renato? É Deixa eu ver a tua live também Cara, que loucura, ô Rico Olha isso, mano Tô olhando pro céu Aqui, seu 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 Eita, porra Tô vendo, tô vendo, tô vendo tua live agora Seu carrinho tá parecendo um Caramba, mano Deixa eu colocar aqui o meu canal no teu aqui E o pessoal ver a minha visão aqui Nossa O motor quebrou, tá vendo? Nossa Não tem o que fazer não, cara Deixa eu ver se dá pra restaurar Dá, dá pra resgatar Vou resgatar, peraí Mano, olha a caminhonete com o carro como entrou na garagem Olha como entrou na garagem, olha na minha live É, tô olhando Tô olhando, peraí Ele tá bugado na garagem Na garagem, mano Nossa, essa sessão tá muito louca Se você sair e entrar de novo, talvez arruma, não será que arruma? Não, eu já saí e já arrumou Nossa Tudo tá daquele jeito, mano, da hora Olha, tem um, não sei se você tá vendo na minha live Tem uma laje Um, 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 uma laje É Negócio da laje aí, esqueci o nome Bloco de concreto Meu Deus do céu, olha isso Nossa, você só chegou perto Você voou, né? Mandou lá nos quintos, cara Olha De novo Nossa Misericórdia, velho Você voou lá nos Bora, bora, bora Eu tomava de direito Agora eu paro lá no outro mapa Quer ver? Ei Mano, tá divertido Tá muito divertido Peraí Ah não, eu não precisava resgatar não É, eu só quero ir andando aí Caralho, tô até me perdendo aqui no freio de mão E o caralho Eu vou vir mais pra cá Vamos ver se você consegue me mandar lá pro outro lado Não, pera, 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 pera Meu Deus Nossa Voou O caminhão entra O carro entra debaixo do chão Dentro do chão e depois voou Nossa O rico tá se acabando lá, velho Mano Ah, amor Essa live vai ficar na história, cara Nossa senhora Peraí Peraí, que coitão aqui Eu fosse o tanque sem voar longe pra caralho Cara, peraí, vou resgatar de novo Mas eu ia, se não fosse esse tanque eu ia parar lá do outro lado do mapa, mano O carro é o prego e o caminhão é o martelo É tipo isso Meu Deus do céu Nossa, na minha visão aqui da minha live O teu caminhão tá muito louco, velho Tá muito louco É, então Eu tô olhando pela sua Nossa Meu Deus Agora fui Agora eu fui, velho Eu nem tô vendo você Agora eu fui pra vala, velho Nossa, tá voando Tá caindo, não? Nem tá caindo Você só tá voando Tá igual da outra vez que você ficou voando É, bugou de novo Aham Olha isso Que doideira, mano Ó, ó, ó Cara, que foda Esse rapaz que tá aí na tua live é amigo, né? É, é amigo meu É o Brux Fala pra ele ver a minha visão aqui também Coloquei o link aí no chat Ah, sim, eu falei Tá caindo? Não Não, você não tá caindo Deixa eu voltar pra garagem então Porque senão vai ficar aqui eternamente Olha lá, bugou dele a garagem de novo Até a sua sombra tá bugada Eu vejo sua sombra no chão voando É Olha lá, bugou o carro dentro da garagem de novo A mesma coisa Vai, agora sai da garagem que eu já vou vim daquele jeito Nossa, teu caminhão tá muito... Olha isso Que loucura, mano Que foda Ai, nossa Nossa senhora, cadê? Nossa, onde eu tô indo? Cadê? Nossa, agora você foi... Agora você caiu longe, hein? Tá caindo, né? Tá caindo Tá caindo Deixa eu ver no mapa onde eu caí Deixa eu ver no mapa onde eu caí Você caiu lá onde tem os troncos, velho Você caiu muito longe Caralho, eu vou ir daqui aqui, mano Olha lá Você caiu perto de onde eu fui pegar ali É, então Jeito céu, mano Que loucura, velho Caralho Ai, cara Eu tô até me perdendo aqui nos botões aqui já Nossa, meu motor eu já era Vou ter que resgatar Porque eu já estragou meu motor Não anda mais? Não, ainda tem um pouquinho, mas... Peraí, peraí Não, se de repente ele desbuga Aí vai perder a brincadeira Tô no vermelho já Nossa, nossa Ó, já tá começando a explodir Da, da, da Nossa, eu tomei Nossa Tá saindo foguinho, hein? Peraí, peraí Nossa, eu tomei de novo Da onde? Caraca, velho Nossa Agora eu fui pro espaço Meu Deus Meu Deus Meu Deus Meu Deus Sozinho, cara Você vai ter que resgatar, mano Você já Nossa Tu não consegue ver na tua live? Olha aí Não, então Não, eu não consigo olhar no mapa Se eu abrir o mapa Eu consigo ver Mas olhando assim Normal Ah, não abaixa a câmera É Com a visão do caminhão Eu não consigo te ver Só olho e abri no Puta, que pariu, mano Só abri no mapa Eu destruí o carro inteiro O carro tá todo destruído Primeira vez que eu vejo Veículo na garagem Erradamente Estacionando errado Olha lá Cara lá Esses material aí Quando você bate nele Não voa, não? Não Nos materiais não tá bom, não Nosso atacamento tá pegando fogo já, cara Já, já tá saindo fogo Ó, eu voei, eu voei, eu voei, eu voei Nossa, nossa Ué Onde eu fui? Cadê? Cadê? Nossa, você voou pra... De novo eu voei, cara Oiê O carro dentro da garagem Quase ficou de ponta cabeça Vai, 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 vai a nossa jogou longe também foi o motor quebrou quebrou agora já tá resgata vamos ver se não olha olha a força que você me jogou você me jogou lá no vermelho aqui eu tô lá no tanque uma força para trás mas eu já tô sem motor já resgata e sai de novo vamos ver se vai não me arruma vê se você consegue é bom saber que acho que vai destruir o caminhão né é eu posso tentar te arrumar com a caminhonete peraí se bem que se você chegar perto é eu vou tentar é a minha rapaz fica parada aí tá parada aí eu tô parado tô parado né tô mexendo eu sei que para você eu não tô parado mas eu consigo ver se vai reconhecer teu caminhão né não não reconhece deixa eu colocar o guincho não sei peraí eu vou colocar em você opa foi mal a gente nossa narca soltei é eu coloquei você colocou também vai coloca você eu não consigo tá quebrado na verdade eu consegui soltar mas não tá eu coloco proposta de guincho tá aqui chata não vai dar tempo não vai dar tempo não 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 eu vou resgatar a não aparece mais você aqui nossa foi muito longe cara onde é isso e eu tô caindo no mapa te ver a nem tanto do lado da garagem e eu acho que sim peraí vou resgatar a caminhonete e acabou a brincadeira acabou acabou eu tava engraçado porra mas foi muito da hora velho essa live ficou top agora você tá me vendo normal tá tá no armazinho ai ai cara a puta merda quem viu viu quem não viu vai ver depois eu vou mudar o nome da live vou colocar o caminhão é sei lá possuído uma coisa assim sei lá chão exorcista vou mudar o nome da live eu vou fazer eu vou fazer assim eu tô com vontade de fechar essa live vou abrir outra para deixar essa curta que senão o pessoal tem que ficar procurando a live inteira né você que sabe né gente aí quem tiver na live aguenta aí que eu só vou fechar a live vou abrir de novo entendeu pra essa live o pessoal consegui ver a zoeira que foi porque se eu fizer duas três horas de live pessoal vai ficar procurando né fica aí gente eu já volto não sai não peraí você consegue fazer mas que tem pequena gente ou demais tá cozinha tá cozinha e a e e e O que é isso?